Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não, que horas vocês estão me vendo? Vocês gostam do biliscão? Não, né? Ninguém gosta. Tem um especial que eu acho que todo mundo vai gostar, se for como eu, eu adoro goiabada. Então, esse biscoitinho, ele chama biliscão. Vamos aprender? Olha, para essa receita nós vamos precisar de goiabada, eu já cortei todas elas, pequenininhas. Vamos utilizar três xícaras de farinha de trigo, meia xícara de manteiga amolecida, não é derretida, é amolecida, meio em creme, tá? Uma xícara de açúcar e uma latinha de creme de leite, tá? Então, a massa é super fácil de fazer e vamos pôr a mão na massa? Então, vamos lá. Então, aqui nessa vasilha eu vou colocar a manteiga. A manteiga amolecida. Eu vou colocar uma latinha de creme de leite. Vamos dar uma misturada. Vamos misturar os dois, né? Porque depois que colocar os outros ingredientes vai ficar ruim. Vamos colocar o açúcar. Por último, vamos colocar a farinha de trigo. Não vou colocar tudo para ver como é que vai ficar a massa. Vamos ver. Vou amassar agora. Primeiro vou juntar aqui e depois eu vou fazer com a mão, ok? Colocar mais um pouco da farinha. Às vezes não vai toda, tá? Depende... Depende da farinha, depende da manteiga, depende de várias coisas. Então, é melhor você ir colocando aos poucos. Daqui a pouco eu vou ter que pôr a mão na massa, literalmente. Tá bom? Então, eu vou desligar um pouquinho. Bem, pessoal, a nossa massa já está aqui, olha. Muito linda, maravilhosa. Agora, eu vou abrir, vou abrir os pedaços, né? Esse meu papel aqui. Você abre no meio de dois plásticos, tá? Tá? Não tem a ser muito... Não vai abrir muito fina, nem também muito grossa. Essa massa é tão boa, que até com a mão você abre. Ela é muito boa. Então, depois que você abre, você vai com o cortadorzinho... Você vai cortando as bolachinhas, né? Olha, pessoal. Eu estou abrindo agora um pouquinho maior as bolachinhas, porque... Aquela outra ficou muito pequena e a massa não dava pra fechar muito bem. Então, eu estou cortando nesse cortador maior. Esse aqui é muito pequeno. Por quê? Por causa do pedaço que eu cortei da goiabada, né? Então, assim, vocês vão... Fazendo as bolachinhas, dão um leve beliscão aqui, olha. Olha que bonitinhas que elas vão ficando. Na hora que você for abrir a massa, se você notar que ela está muito amanteigada, muito mole, você pode pôr um pouco de farinha de trigo, tá? Eu usei as três xícaras e estou colocando mais um pouquinho aqui pra abrir a massa. Essa massa rende bastante. Você pode diminuir a receita, né? Você já está dando uma assadeira inteira ali. Olha, essa massa rende bastante. Já deu mais de 40 ali. E eu estou fazendo do grande, né? Porque eu não tenho muita... Muita goiabada. E, por favor, assinem meu canal Culinária Fácil. Dê um like. Mandem sugestões. Então, você pega, põe aqui no meio e dá um leve beliscão. Olha que bonitinho que fica, né? Eu adoro esse doce. Além do mais, que é de goiaba, né? Amo goiabada. Amo. Eu deixo qualquer doce pra comer uma goiabada. Qualquer um doce mais sofisticado. Então, é isso. Agora, eu vou levar ao forno. 180 graus Celsius. Por mais ou menos 25 minutos. Tá bem? Então, depois eu mostro como ficou. Olha aqui, pessoal. Resultado final. Douradinho por fora. E esse é o nosso beliscão. Hum. Ah, muito quente. Hum. Delicioso. Então, eu espero que vocês gostem. Façam a nossa receita. É muito fácil. Muito bom. Os biscoitinhos ficam deliciosos. Assinem meu canal. Culinária Fácil Baialito Oliveira. Dê um like. Obrigada por assistir. Olha. Você tem que dar um beliscão bem legal. Porque, olha. Isso aqui não abriu. Abriu porque eu não dei um beliscão bom. Tá bom? Então, um beijo. Tá uma delícia. Bye. Tá muito bom, minha gente. Vou até comer outro. Hum. Tá frio. 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 Tá frio.